Olá Rick, um ídolo? Jesus Cristo. Hat-trick ou gol da vitória no último minuto? Gol da vitória no último minuto. Qual a sua comida preferida? Franga Parmigiana. Melhor jogador do mundo na sua posição na atualidade? Hakimi. Se não fosse jogador, o que seria? Essa é difícil, hein? Deixa eu pensar o bovinho. Só o bovinho. Eu acho que lutador. Valeu.